Bom dia a todos. Muito obrigado, Levi e os organizadores, por estarem organizando esse evento, que eu acho de extrema importância nesse momento. O Brasil nunca teve, ao menos na minha vida, tenho 48 anos, eu estou ativo politicamente, com uma família muito engajada na política, há 30 anos, talvez, sempre como observador. Agora eu estou um pouco mais atuante. E o tema do momento eu acho muito interessante, porque ele reconcilia alguns ideários que estão misturados na sociedade civil. E, há um tempo atrás, um jovem que se mobilizava na rua me viu junto com um dos caminhões e me falou o seguinte, ele falou, poxa, que interessante ver aí um conservador defendendo ideais liberais. Eu falei assim, nada mais conservador do que defender um ideal liberal. Essa foi a fundação do Brasil? Foi assim que o Brasil foi fundado com esses ideais? Em 1824, sacramentou os ideais liberais na fundação do nosso país? O que nós estamos vivendo é exatamente o oposto. É o artificialismo do Estado que foi criado durante todo o século XX, criando novos ideários, transplantando aquilo que estava inundando a Europa e implementaram isso no Brasil. Não eram esses valores brasileiros no início do século XIX, muito pelo contrário. Nós estamos reencontrando os valores que eram dos nossos fundadores. É por isso que os conservadores, aqueles que entendem bem essa causa, estão muito alinhados com os liberais que hoje saem às ruas. Agora, precisamos então definir os termos. Eu acho que isso que é mais importante nesse momento, porque há muita confusão. O liberalismo econômico surge exatamente para combater o mercantilismo. O mercantilismo nada mais era do que absolutismo de Estado, patrimonialismo, em que o Estado tinha que ficar rico. Todos trabalhavam em benefícios do Estado, todos tinham que acumular riqueza para o Estado, o Estado era força, amor, era dono de tudo, toda a propriedade era do Estado. Surge o liberalismo econômico, surge o liberalismo político, e começa a mudar essa dinâmica. De repente, não é o Estado que deve ser rico, e sim os indivíduos que compõem o Estado. Esses, sim, devem ser ricos. E qual é a natureza, então, da riqueza das nações? As nações não são mais balizadas enquanto elas têm ouro reservado em algum lugar, em alguma casamata do Estado, que só o Estado tem acesso? Não é através disso que uma nação gera riqueza? Não, a riqueza é gerada pelas transações, transações livres entre os indivíduos. E, quanto mais transação livre, não regula aumentada, mais riqueza se gera para a população. Foi essa a premissa de Adam Smith. Antes até que países tivessem abraçado o conceito de livre comércio, antes todos estavam aí com barreiras alfandegárias incríveis, tentando roubar montinho um do outro, quem tinha mais ouro e prata. É assim que era no século XVI, XVII, XVIII. Mas, no século XIX, tudo muda. E é aí que o Brasil nasce. O Brasil já nasce moderno. Ele já nasce com esses valores. Ele já nasce com a propriedade individual. Ele já nasce com a liberdade e a proteção à vida. O Estado brasileiro foi organizado com esses três valores. Valores. Para defender esses três valores, três funções do Estado são necessárias. Segurança, a justiça e a ordem pública. Essa foi a simbiose que existia entre esses três valores e esse ternário que organiza o Estado. No entanto, no século XX, isso tudo muda. Com o advento do marxismo no final do século XIX, o crescimento da classe média, a urbanização, o que dá uma base muito boa para que o comunismo surja, para que o socialismo ganhe mais e mais adeptos. E aí, voltou, teve um regresso ao despotismo de Estado. Agora, não mais o indivíduo e as trocas livres eram permitidas. Agora, tudo tem que ser regulado no melhor caso. Porque, no pior caso, que era no caso do comunismo, nada era permitido. Tudo era do Estado. Tudo era organizado e planejado centralmente pelo Estado. É exatamente esse resgate que estamos vivendo agora. Estamos vivendo mais uma falência de um sistema central, planejando centralmente, controlando toda a vida do brasileiro. Agora, recentemente, passamos a ter mesmo a gorjeta agora regulamentada. Então, não existe mais troca livre entre indivíduos? Você quer fazer uma doação para um filho, uma mesada? Isso também é tributado? O IOF entre pessoas? Isso já valida, então, mais uma interferência de Estado? Então, o que eu estou falando aqui em termos de liberalismo econômico? O que significa isso? Essas trocas livres que representam aqui o ideário fundador da nossa nação? Nada mais é do que não regulamentar a parte econômica. Isso significa todas as transações econômicas, todas as operações, as empresas, as atividades econômicas de todo gênero. Qualquer interferência, qualquer interferência, e o que é interferência? Interferência é regulamentação, alguma lei que limite, defina, ou limite essa interação, ou algum imposto, alguma multa, alguma norma, condicionando ou limitando essa troca. Então, isso é interferência de Estado, através de regulamentação e imposto. E qualquer interferência em uma troca livre gera não somente distorção, mas retira a riqueza. Retira a riqueza daquelas duas pessoas que estão trocando livremente. Cria uma interferência de um terceiro entidade, chama-se governo, ele começa a monitorar aquilo, e começa a remover para ele a parte dele. Ele se enriquece, aqueles dois partidos se empobrecem dessa transação. Acaba sendo uma transação não ótima. Muito bem. Então, quando entendemos que há muita interferência de Estado, que no século XX todo maturou algumas vezes na nossa história, no final dos anos 80, estavam tão regulados, tão fechados com uma economia, que no final dos anos 80, existia uma economia informal, talvez 30%, 40% do PIB. E, quando houve a eleição do Collor, teve um ímpeto liberalizante da nossa economia, uma tentativa de privatização, uma tentativa de desregulamentação, mas era muito semelhante à queda do Muro de Berlim, e também muito semelhante a todas as economias do Leste Europeu, que estavam saindo do sistema comunista, tinham que desregulamentar, privatizar. Estávamos na mesma tocada, tanto que o processo de liberalização da economia do Brasil seguiu os moldes da liberalização do Leste Europeu, que estavam sob o comunismo. Então, existia uma intervenção de Estado total no Brasil nos anos 80. Passamos os anos 90, década perdida, tentando reajustar, tentando fazer, de fato, as reformas liberais que são necessárias para que a economia comece a retomar a pungência que ela é necessária, no nosso país. Eu diria que foi mais ou menos como reforma, não foi tão profunda quanto necessária. E, mais uma vez, no início do século XX, caímos mais uma vez no despotismo de Estado. Nos últimos 13, 14 anos, estamos vivendo com um Estado autocrático, muito mais autocrático do que ele se encontrava no final dos anos 80, no início da nossa Constituição de 1988. e, como é de natureza de todo Estado autocrático, a liberdade econômica sofre. Não existe liberalismo econômico com a autocracia. Essa mistura simplesmente não existe. Um dos dois começa a falir. O minuto que você tem um Estado autocrático, ditatorial, que comanda tudo, sem que o povo possa revogar absolutamente nada, possa limitar a interferência de Estado, você não gera liberalismo econômico, não gera capitalismo livre. Livre de quê? Livre de oligarquias, livre de monopólios estatais, livre de bancos estatais, livre de controle central da moeda, livre de preços controlados, livre de agências reguladoras que regulam absolutamente tudo. Isso é liberdade. E isso é o que temos hoje no Brasil. Não temos liberdade. Temos tudo isso que eu mencionei acima. E mais. Então, temos um grande problema aqui conceitual. Os conservadores que entendem que a fundação do Brasil, e o Brasil foi fundado com esses valores de liberalismo econômico, o liberalismo econômico é a melhor maneira, não é a maneira mais perfeita, mas é a melhor maneira de transferir riqueza para a população, ela que vai aumentar as transações, ela vai diminuir a importância e o peso do Estado e vai mitigar um poder tirânico, a criação de um poder tirânico, que essa foi a primeiro ímpeto de criar uma Constituição. Todas as Constituições do mundo, do século XVI em diante, século XVII em diante, foram criadas para mitigar tirania. Então, a simbiose entre liberalismo econômico e a criação de um poder tirânico é total. Não existe como você desvincular um do outro. Então, hoje, o que temos hoje, exatamente nesse momento? Temos um Estado que se torna cada vez mais autocrático, cada vez mais regulador, acabou de passar um aumento de imposto na gasolina, o povo brasileiro nem entendeu o que era para reagir. Já está acostumado à tirania de Estado. Outros povos envolvidos, que têm mecanismos para se defenderem, já estariam dizendo, isso aqui é uma interferência na nossa vida, está roubando na nossa poupança e transferindo para o buraco sem fundo do governo. E é exatamente aí onde temos que agir. Então, temos que entender exatamente o que estamos defendendo aqui. São valores de liberdade, são valores de propriedade, são valores de uma sociedade rica e influente que precisamos criar. Eu vou repetir, é uma sociedade rica e influente que precisamos criar. Não é através de regulamentação de Estado, não é transferindo riqueza para o governo, não é criando autarquia, criando fundos, criando planos nacionais de tudo quanto a espécie, mirabolantes, interventores. Não é assim que se cria uma sociedade rica e influente. Não é assim. É mantendo a poupança na mão daquele de quem criou. É assim que se faz. Ah, mas aí falam com relação à desigualdade. A desigualdade não gera nada. A desigualdade social. Sim, claro, sem dúvida. As competências variam e geram desigualdade em termos de competência. Mas isso não é o problema. O problema é pobreza. O problema é mitigar a pobreza. E o problema é que a pobreza causa. Nem necessariamente pobreza é o problema. Porque muitos países convivem muito bem com a pobreza. até países ricos, que têm segmentos pobres dentro da sua sociedade. Isso ainda não é o problema essencial. O problema essencial, e eu gostaria de pedir atenção a todos vocês aqui, o problema essencial chama-se ascensão social. A ascensão social é a que precisa ser feita aqui no Brasil. O que significa isso? Que uma pessoa em condição de carência possa, por si própria, conquistar a ascensão social. E não através de uma reglamentação de Estado, e não limitada por alguma grande empresa, porque ela detém todos os meios de produção, ou porque o Estado detém todos os meios de produção. Então, entendemos que temos dois grandes limitadores aí, que temos que combater. E o liberalismo econômico combate exatamente isso. Combate um Estado que remove poupança da sociedade e combate grandes oligopólios e monopólios que se formam para controlar preços. Isso é liberalismo econômico. Liberalismo econômico, capitalismo na sua essência, é para resgatar o povo da pobreza. É para dar ao povo mecanismos para que haja ascensão social por conta própria. Isso era um valor fundador da nossa nação. Isso é ser conservador. Estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Vou abrir o debate. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.